Hoje nós vamos fazer uma misturinha que é um primer caseiro Esse primer vai servir tanto para uma cobertura final como também como base para pinturas de madeira, vidro, metal, plástico enfim, ele serve para muita coisa É a minha misturinha preferida Eu costumo usar em muitos vídeos e se você quiser dar uma olhada nos vídeos onde eu usei essa misturinha Estão aqui embaixo na descrição desse vídeo Então vamos lá Para fazer essa misturinha nós vamos precisar de Um potinho descartável Massa corrida de parede Massa de reparação Ou massa de parede É tudo a mesma coisa Depende do lugar onde você mora Depois vamos precisar de tinta acrílica e cola branca Então vamos colocar de massa de parede Uma porção Duas porções Três porções Vamos acrescentar Vamos acrescentar De tinta acrílica Existe tinta acrílica também de parede Você pode aproveitar aquele resto de tinta de parede acrílica que sobrou Vamos colocar uma porção Duas porções Três porções Três porções Essa tinta você também pode colocar de qualquer cor que você quiser Não precisa ser branca E cola branca Uma porção Qualquer cola branca serve também Cascolar por exemplo Vamos misturar tudo Bem misturado E atenção Nessa hora Se você quiser colocar um pouco de tinta guache Ou tinta acrílica colorida Para colorir a sua misturinha Vai servir também como uma tinta que é chamada de chalk paint Essa misturinha serve para qualquer material Serve para vidro, plástico, madeira, metal Mas se você for usar num material muito liso Como o plástico Eu aconselho você lixar rapidamente e depois aplicar a misturinha Agora se você quiser guardar se sobrar Você vai limpar as bordas E colocar um plástico filme na sua misturinha E dura aproximadamente uma semana ou mais Se você guardar protegido do sol E se você gostou desse vídeo Assista os outros vídeos que estão aí ao lado Onde eu uso essa misturinha Não esqueça de deixar seu like De se inscrever no nosso canal E fique com um beijo bem carinhoso Só pra você E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.